Alô, seu Zipe! Alô, larga! Olha o calfoneio, mamãe! Alô, meu Deus! Feliz dos mil e oito! Direto de Salvador! A quebradeira! A quebradeira! A quebradeira! A quebradeira! A quebradeira! A quebradeira! Isso é calfoneio do Brasil! O que não sabe não sai, sacose! O que não pode é ficar parado! Tá gostoso Alô, lagarto E todo mundo E todo mundo vê Quando o mundo vai Quando o mundo quebra Todo mundo samba Se joga aí Feliz 2008, lagarto É cafuné do Brasil Uuuuuh Uuuuuh E aí E aí E aí Quebra tudo, delícia Quebra tudo Se joga Vamos entrar E aí E aí E aí E aí Todo mundo Queda E aí Todo mundo Chama E aí Todo mundo Vamos chegar, gente Vamos receber dois mil e oito O bastão lá em cima Alô, lagar Olha o carfuné A dissonarização é sua igualdade É o carfuné É a quebradeira É a swingueira É a quebradeira É a swingueira É a quebradeira 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 É a quebrada Olha o seu zippe Isso é Cafuné da Bahia e do Brasil Se joga negona Cafuné sem preconceito Cafuné da Bahia e do Brasil Cafuné da Bahia e do Brasil Cafuné da Bahia e do Brasil Se inscreva no canal Alô, lagarto! A família Cafuné deseja a cada um de vocês um feliz 2008 Que esse ano seja repleto de alegria, de saúde, de paz, de realizações pra cada um de vocês, tá certo? É o que deseja a família Cafuné Vamos quebrar tudo! A FUNÉ DO BRASIL Se você não pode mudar o seu destino Mude a sua atitude Cafuné Se ligue na mensagem que é de resposta Não caia na besteira A vida tem muitas armadilhas Bote na cabeça Sou filho do mundo e você também Viva nele e não esqueça Que o negro e o branco são irmãos Bote na cabeça 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 Se ligue na ideia que é de resposta Não caia na besteira A vida tem muitas armadilhas Bote na cabeça Sou filho do mundo e você também Viva nele e não esqueça Que o negro e o branco são irmãos Bote na cabeça Bote na cabeça Bote na cabeça Bote na cabeça Todo mundo Todo mundo Cafuné sem preconceito Bote na cabeça Deus fez um mundo sem preconceito Sem discriminação Com essa ideia na cabeça E no coração No coração de todos os irmãos Bote na cabeça Bote na cabeça Bote na cabeça Bote na cabeça Todo mundo quebra Todo mundo quebra Bote na cabeça Olha aqui Bote na cabeça Bote na cabeça Bote na cabeça Não esqueça Bote na cabeça 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 Esse é cafuné sem preconceito Se liga maluco Se liga na ideia que é de resposta Não caia na cabeça Não caia na besteira A vida tem muitas armadilhas Sou filho do mundo e você também Viva nele e não esqueça O negro e o branco São irmãos Bote na cabeça 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 No coração de todos os irmãos Bosse na cabeça Bosse na cabeça Joga bacinho, joga bacinho, na minha cozinha, na minha cozinha, essa música fala do preconceito que existe em nosso Brasil, existe em todo mundo, e a palavra que vai é a palavra de consciência, que em cada um de nós, todos nós somos irmãos, somos nascidos de um próprio mundo, somos irmãos, somos de sangue, Então o Cafuné passa a mensagem pra cada um de vocês que não existe preconceito entre preto, branco, sexo, raça, etnia, religião, é pra botar na cabeça, na cabeça de cada um de vocês, pra que o ano de 2008 com certeza seja melhor pra cada um de nós Então a galera vai aprender a música agora pra ficar bonito, pra ficar gostoso Se ligue na ideia que é de responsa, não caia na besteira, a vida tem muitas armadilhas, sou filho do mundo e você também, viva nele, não esqueça Que o negro e o branco são irmãos, bote na cabeça, bote na cabeça, bote na cabeça Deus fez um mundo sem preconceito, sem discriminação, bote na ideia da cabeça, e no coração, no coração de todos os irmãos Bote na cabeça, bote na cabeça, bote na cabeça, bote na cabeça Bote na cabeça, 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 b E o telefone para a contrapécia, galera, é o 71999-96321, 718126, 6189, Pique Aventos, Gafoné do Brasil! Para o nosso prefeito Zé Rocha! Para o nosso Gafoné! Se joga lagarto! A mão, a mão, a mão pra domar, amou, é pra domar E esse cara fala demais, parece filho de rapariga Minha língua gruja ainda corta essa mãozinha E esse cara fala demais, parece que ele é a barriga Joga no balanço, todo mundo quer, todo mundo não chama A mão, a mão, a mão pra tomar boa A mão, a mão, pra tomar boa A mão, a mão, pra tomar boa E o cabo é hoje, o cabo é hoje O cabo é se tem, tem, tem O cabo é se tem, tem que apanhar O cabo é se tem, tem que apanhar É pra se jogar, é pra se jogar, é pra balançar O cabo é se tem, tem, tem O cabo é se tem, tem, tem O cabo é se tem, tem que apanhar E esse cara fala demais, parece filho de rapariga Minha língua gruja ainda corta essa mãozinha E esse cara fala demais, parece filho de lariga Joga no bolzinho, joga no bolzinho, vem A mão, a mão, a mão pra tomar boa A mão, a mão, a mão, pra tomar boa A mão, a mão, a mão, a doma boa E o cabo é se, o cabo é se O cabo é se tem, 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 tem Mas esse cara fala demais Para os filhos e rapariga Minha língua grande ainda Acorda essa maldita Para os filhos e rapariga É pra se jogar ser vip Se joga lagueto A mão, a mão, a mão Pra tomar boa A mão, a mão, a mão Pra tomar boa A mão, a mão, a mão A mão, a mão, a mão Pra tomar boa A mão, a mão, a mão Pra tomar boa O que não sabe dançar essa voz O que não pode ficar parado A mão, a mão, a mão A mão, a mão E o cago esse? E o cago esse? O cago esse tem, tem, tem O cago esse tem Tem que apanhar Tem que apanhar Tem que apanhar Isso é cafunha do Brasil Cafunha é sem preconceito Alô, sou prefeito, fazer roça Não quer bater, não sou o inglês Joga bacinho, joga bacinho, joga bacinho Joga bacinho, joga bacinho, joga bacinho Pra ficar goçoso, pra ficar bonito Pra energia ser mais positiva Pra gente entrar com ele em 2008 lá em cima, no astral Vem falando pra cá, pra frente, pra cá, pra frente Vem chegando, vem chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando Olha o balanço, cafuné Vamos chegar, vamos chegar, gente, vamos chegar Sou eu quem faço a massa bremer Quem é você? Quem é você? E todo mundo vai olhar quem desça a madeira Desça a madeira, desça a madeira Que a funda é passando, não é brincadeira Desça a madeira, desça a madeira, desça a madeira Sou eu quem faço Quem é você? Quem é você? Fica criticando sem nada a fazer Sou eu quem faço a massa de mim Fica criticando sem nada a fazer Fica criticando sem nada a fazer Mas por esse povo vai olhar quem desça a madeira Desça a madeira, desça a madeira Desça a madeira, desça a madeira Que a funda é passando, não é brincadeira Desça a madeira, desça a madeira Todo mundo, todo mundo Olha aqui desça a madeira, desça a madeira Desça a madeira, desça a madeira Que a funda é passando, não é brincadeira Desça a madeira, desça a madeira Tem essa maneira E joga, se joga, se joga, se joga, se joga Tem essa maneira Tem essa maneira Olha aqui, essa madeira Essa madeira Essa madeira, capulha passando Essa madeira Olha aqui, olha aqui Essa madeira Essa madeira O telefone é passando, é uma brincadeira Essa madeira Olha o palão, o telefone A pegada misturada em ritmo bom para você se balançar De nada envolvente que fica gravado na mente Do povão que quer quebrar Se você tá pedindo toda essa pegada toda diferente Vem pra você que eu não valo em mão Vem pro Brasil, sou um cafumé, sou de um povão Não fique parado com a mão na cabeça Cuidado com o pobre enquanto eu passar Com muita humildade não sai do chão Eu vou na calça, vou levar toda a massa, a galera do gueto Porrada segura, lagarto, sergipe, cafumé Só levanta, bovuca, vai! Arrasta tudo aí, arrasta tudo aí, arrasta tudo aí Arrasta tudo aí, arrasta tudo aí, arrasta tudo aí Arrasta tudo aí, arrasta tudo aí, arrasta tudo aí Do povão Se você tá aqui, meu Deus, é pegada toda a diferença É pra você que eu falo, irmão Muito prazer, sou o cafuné Sou o do povão Não fique parado com a mão na cabeça Cuidado, compadre, quando eu passar Vou ter muita vontade de voltar no chão Eu vou levar você, vou levar toda a massa Galera do gueto, lagarto, sergipe Joga, cafuné Passa, levanta, borruga Arrasta tudo aí 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 Arrasta tudo, arrasta tudo Arrasta a douda e, arrasta a douda e, arrasta a douda e. Garfunia do Brasil! São vocês aí? E tá bonito, tá gostoso, tá demais, eu quero ouvir Pode ser melhor, mais uma vez, mais uma vez, lagarto! Eu quero ouvir minha galera, minha galera, eu quero ouvir minha galera! Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele nunca já sentiu Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Você sofreu, você chorou, ele nem se ligou Você sofreu, você chorou, chorou, me ligou, ele nem se ligou Quantas vezes vi você a solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz parto pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Jamais chamou Não vale mais chorar E minha galera vai cantar pra ficar legal Ele jamais chamou Ele jamais chamou Olha o maluco como é gostoso É pra roça Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrido com vontade de amor Ele não se quis, não soube ser feliz Quando resolveu, você era tarde demais É conquistar o quebrado que não cola Jamais Ele tinha o seu maluco Agora ele chora Eu quero ver a minha galera Eu quero ver a minha galera Joga pra cima Olha o balão E me juntas de amor Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, você gosta, delícia Se joga! Pancadinha, pancadinha Ela gosta de tomar pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Ela gosta de tomar pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Pancadinha, pancadinha Você joga, mamãe Pancadinha, 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 pancadinha E uma pancadinha, duas pancadinhas, três pancadinhas Uma pancadinha, duas pancadinhas, três pancadinhas Eu gosto, você gosta, então se joga Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Pancadinha, pancadinha Pancadinha, 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 pancadinha Pancadinha, 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 pancadinha Se joga na pancadinha do cafuné, se joga, se joga Uma pancadinha, duas pancadinhas Uma pancadinha, uma pancadinha Se joga a delícia, eu gosto, eu gosto Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Pancadinha, pancadinha, ela gosta de fumar Pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha As mulheres e os homens que gostam da pancadinha Vai todo mundo dançar com a gente agora, vai ficar gostoso Olha a pancadinha, olha a pancadinha do que é fudé Eu gosto, ele gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, ele gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, ele gosta, ele gosta Vai! Pancadinha, pancadinha, ela gosta de tomar pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Ela gosta de tomar pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Uma pancadinha, duas pancadinhas, três pancadinhas Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Pancadinha, pancadinha Ela gosta de tomar pagadinha Pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Coisa linda E quem gostou da gritão é Coisa boa Vamos dançar gostoso Vamos fazer o que é sucesso Coisa boa Coisa boa Velha e brunzeada Mulher brasileira A coisa mais linda Chama da gavião Corpo de violão A maior obra-prima Em todos os cantos do universo Tudo do pecado que o homem Sempre quer nos lutar É uma obra divina Que nasceu para o nosso bem E que ama levanta o dedo e grite Amém! Maravilhosa Os meus 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 não são honradora Você é a água que mata minha sede Mulher brasileira Ela é toda boa Ela é toda boa Ela é toda boa Ai como é gostosa, como é gostosa, vem essa negona, toda, 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 toda boa Joga um bracinho, joga um bracinho, joga um bracinho Aqui lagarto tem mulher gostosa? Cadê as mulheres solteiras? As solteiras? E quem vai entrar o ano em 2008 com força total, levante a mão, levante a mãozinha Quem tem fé em Deus, joga a mãozinha em cima, quem tem fé em Deus Quem tem fé em Deus, joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Agora as gostosas, as gostosas Pele bronzinha da mulher brasileira, a coisa mais linda Olha o balanço gostoso Em todos os cantos do universo, vejo várias velas brilhar Tudo do pecado, as solteiras de lagarto, as solteiras É uma obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama, levanta o dedo e grite Amém! Maravilhoso, você é a água que mata minha sede Seja por cima, sai, 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 sai Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Os homens que tão solteiros aqui em lagarto, os homens São poucos, né? Tão todos casados Ou tá sobrando mulher aqui em lagarto, vamos voltar pra Salvador casado Eita coisa boa As mulheres, as minhas mulheres, as minhas mulheres As solteiras, as mulheres solteiras As fiches, as desimpedidas, as casadas e as gostosas Vem com o gafanhão agora, pula frangossoso Olha o Mano, quem não sabe dançar de tacose Pela em bronze, a mulher brasileira é a coisa mais linda De todos os cantos, o universo, vejo várias velhas brilhar Cuido do pecado que o homem é uma obra divina É uma obra divina que nasceu para o nosso bem Amém! Maravilhosos, seus erosios O nosso prefeito vai sacudir com o capone Olha toda boa, toda boa, se joga, se joga Ela é toda boa, toda, toda, toda boa Ai como é gostosa Ela é toda boa, toda boa, toda boa Ela é toda boa, toda boa, toda boa Ela é toda boa Olha o canfone do Brasil! Maravilhosos, seus erosios